e fala aí pessoal do Tudo da Bola hoje tem hoje tem Grêmio e a equipe do Flamengo pela Copa do Brasil e como você já viu na descrição é um jogo do equilíbrio em tudo né em tudo é as duas equipes na Copa do Brasil né são bem parelhas e no forma geral são bem parelhas e no Campeonato Brasileiro eles estão bem próximo um do outro então teremos né um jogo bem equilibrado e sinceramente 50 50 não tem que ninguém nenhum dos dois times ao meu ver é o favorito para chegar na final que pode pegar Corinthians ou São Paulo Corinthians ontem venceu a equipe tricolor dentro da sua arena mas o próximo jogo será lá no Morumbi e tudo pode mudar mas antes de tudo né vou pedir para vocês que puderem deixar o like se inscrever no canal que é muito importante e aquele que quer colaborar demais com o canal tem o PIX passando aqui embaixo vai lá deixa o PIX vai ajudar muito o canal a crescer muito mais e melhorar sempre as informações para vocês porque vou falar a verdade dá um trabalhinho mas é um trabalho bom né sem reclamar né sem reclamar então vamos para o jogo de hoje que é Grêmio e a equipe do Flamengo né ela como já disse é um jogo de tudo igual né vamos pegar aqui o histórico entre as duas equipes já vai dar para ver que o jogo principalmente na Copa do Brasil parece ser diferente parece ter uma ampla vantagem ao Flamengo mas se engana né só focando na Copa do Brasil o Flamengo tá aparece na frente né com uma certa folga quem desistir jogos o Flamengo venceu sete jogos e o Grêmio apenas três jogos mas é se você comparar se você olhar para quem se classificou você vê que tá empatado apesar do Flamengo ter sete três vitórias né pela Copa do Brasil que eu tô falando e a classificação também não vem fácil não então são quatro classificações para o Grêmio e claro e quatro classificações para o Flamengo eu digo é bem parelho e na forma geral juntando brasileiro Libertadores se enfrentaram é é Rio Sul Minas todo o retrospecto que existe o Grêmio está na frente né com 35 vitórias para o Grêmio 34 empates e 34 vitórias do Flamengo mesmo assim está na frente por uma vitória hoje mesmo se o Flamengo vencer pode empatar né essa retrospecto de confronto entre Grêmio e a equipe do Flamengo então tipo como disse não tem favorito é um jogo que São Paulo hoje não pode errar como errou no contra o América e o Grêmio também não pode fazer o jogo que fez contra o Atlético Mineiro que venceu mas venceu por pouco e né sempre vai aparecendo né nem mais arbitragem ou vá ficou meio estranho aquele impedimento marcado no gol do Atlético Mineiro mas estamos falando de Copa do Brasil é virar a página e um reforço importante né que já saiu o Grêmio tenta esconder mas o Soares vai estar em campo isso pode ter certeza Soares vai estar em campo e é o momento certo dele estar em campo mas que o Grêmio agora entendeu como tem que dar o Soares o Campeão Brasileiro é um é longo é longo então você tem que decidir quais jogos o Soares tem que jogar não jogar todos os jogos o Campeão Brasileiro ah mas tá disputando a a liderança né apesar que o Baracol tá muito longe do segundo colocar o Grêmio mas tá disputando ok mas tem que escolher jogos e procurar jogar e focar na Copa do Brasil que já tá numa semifinal um jogo né vamos pra quatro jogos já deixa a equipe do Grêmio é campeão da Copa do Brasil e quatro vitórias seguidas do Grêmio e se demore né apesar de estar com um monte de diferença não chega no Botafogo e quatro vitórias seguidas não chega no Botafogo então o Grêmio tem que focar com Soares aí totalmente é a Copa do Brasil nesse momento acabou a Copa do Brasil aí é outra história foca mais no campeonato brasileiro né porque vai ser até mais tranquilo e a caça ao Botafogo sendo que já venceu uma Copa do Brasil e já tá na próxima Libertadores principalmente e ganhando um cascado muito bom né já o Flamengo né que decepcionou com a partir da equipe do Maracanã em frente a equipe do América né vai hoje ficar sem o seu zagueiro Davi Luiz porque o pessoal reclama mas Davi Luiz não dá Davi Luiz é aposentado Davi Luiz mas ele tá jogando pra caramba né isso daí a gente não pode negar o Davi Luiz tá jogando muito muito bem pela equipe do Flamengo e será um desfalque ruim né Flamengo que ainda mais sabendo que vai ter o Soares para a zaga do Mengão enfrentar né daí João Lucas deve jogar provavelmente o meio campo terá terá Alan e o Thiago Maia é né a torcida pega muito no pé do Thiago Maia mas provavelmente o São Paulo deve bancar o Thiago Maia como titular hoje né e não vai ser muito diferente não do que foi nos outros jogos e até difícil né a gente ver o São Paulo não mexer na equipe é difícil a gente prever como o Flamengo joga que a cada jogo São Paulo muda e com certeza deve mudar algumas peças e mudar forma que o Flamengo irá defender e atacar a equipe do Grêmio né e uma outra preocupação que o Flamengo terá nessa partida não é nem de jogador mas do gramado do estágio né da Arena do Grêmio né o coluna flá até filmou e o gramado mostra que tá precário né tá muito ruim né esse gramado fica muito feio para rolar a bola e assim se eu sou o dirigente do 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 Flamengo eu iria até mais cedo com algum jogador para olhar como está totalmente o gramado porque é um gramado que a gente vê que tem falhas né já teve até outras imagens aí que parece que mudou né a gente sabe que tem aquela a gente sabe que tem que ter um gramado né mas mesmo assim será complicado né ainda mais depois de molhar e tudo o Flamengo vai ter que ter cuidado é claro não é uma é uma desculpa né e nem dá para reclamar tanto porque o estado do Maracanã o gramado que tava o Maracanã também não tava lá essas coisas mas que atrapalha atrapalha uma equipe que gosta né de jogar é com a bola no chão que é a forma que o Flamengo prefere que se caracterizou a jogar o DNA do Flamengo agora é bola é mais bola no chão é é é toque de bola né fazendo triangulações e menos cruzamentos você pode perceber que quando o Flamengo faz isso é porque o Flamengo tá perdido e se você reparar no jogo contra o América isso aconteceu muito até o gol do Vitor Hugo salve pela cabeça sorte né sorte competência do Vitor Hugo mas o Flamengo não é muito de ficar cruzando muita bola na área é ele trata mais como recurso e não como algo principal o que acontecia em alguns outros clubes né então essa vai ser uma preocupação do Flamengo é que isso é assim eu hoje acredito que sairá um vencedor dessa partida porque o jogo como um 1 é um jogo com dois jogos será um empate né eu posso até acreditar no 1em a 1 ou 0 a 0 Eu acho que mais do que isso Vai ser difícil Ontem teve um jogo Que foi bom Do jogo do Corinthians E O São Paulo, mas lá era um clássico Primeiro tempo foi horroroso Segundo tempo melhorou muito Principalmente porque Saiu gols O gol do Corinthians que melhorou Fez o São Paulo ter um ímpeto Maior Mas hoje, como não é um clássico Tão regional assim porque O clássico regional pesa mais Do que um clássico nacional Isso não tem como Desmentir Será um jogo mais estudado pelo Renato Gaúcho Será um jogo mais estudado pelo São Paulo Ainda mais que São Paulo sempre Muda a forma De jogar, então dará um trabalho Ao meu ver Para o Renato Gaúcho E o Renato Gaúcho Certeza Em alguns momentos Vai dar um trabalho Ali Para A equipe do Flamengo Principalmente pelo Reinaldo Jogando ali Nas costas do Wesley Que Vai ter um trabalho Gigante Já que ele avança muito E alguém tem que fazer Boa a defesa A cobertura do Wesley Em um contra-ataque Em um possível contra-ataque Do Grêmio Então é um jogo assim Que você não pode errar É um jogo muito equilibrado Você não pode errar Mas Eu deixo aí Um empate Eu arrisco um empate aí Um a um E deixa aí nos comentários Quanto você acha que será A partida de hoje O primeiro jogo Entre Grêmio E o Flamengo Pela Copa do Brasil Lá na Arena do Grêmio Tá Antes De tudo Antes de você desligar Se inscreva Se não deu like Dá um like Tá Compartilha Porque hoje É semifinal De Copa do Brasil E será muito importante Alguma informação Aqui que eu falei Então vai lá Compartilha Manda no grupo de futebol Manda no grupo da família Manda no grupo Da igreja Porque Já avisa Hoje Nove e meia Tem um clássico nacional Muito bom Grêmio E O Flamengo Valeu pessoal Até a próxima E bom jogo pra vocês Tchau